Ontem à noite, a Fevalho foi sede de um evento marcado pela brincadeira e descontração, é o Red Bull Series. O evento foi inspirado na maior competição aeronáutica do mundo, o Red Bull Air Race, campeonato que reúne a elite da aviação mundial. Na Fevalho, a ação proporcionou aos acadêmicos a chance de testar as suas habilidades ou a falta dela pilotando aviões de controle remoto. Os alunos se divertiram com os aviõezinhos e a imperícia dos pilotos causou sustos na plateia, que muitas vezes teve que se abaixar, fazendo com que o clima de descontração do evento ficasse ainda maior. Tem até quem pense em pedir de presente um avião para o namorado. Eu só tinha treinado em simulador, mas agora achei bem legal, até falei para o meu namorado fazer um avião para mim. Se sagraria campeão quem completasse o percurso em menor tempo possível. Tarefa cumprida pelo estudante Cairnã Leão, que foi premiado com a réplica de um avião e que brincando dedicou a vitória a todos que o apoiaram nessa tarefa. Ganhei essa competição com muitos bons jogadores, mas eu consegui e estou aqui muito feliz com o meu prêmio, Red Bull. A etapa brasileira do Red Bull Air Race acontece no Rio de Janeiro nos dias 8 e 9 de maio. Só que lá os aviões serão de verdade.